Estou fracassado e ando bebendo Foi você ingrata e foi meu amor Você pouco a pouco foi me esquecendo E hoje em meu peito eu sinto essa dor Se você soubesse o quanto padece Eu te não esqueço este trovador Esta solidão com tantos fracassos Eu sinto em um braço O teu calor Nos braços de outro parece feliz A sorte não se quis viver contrariado E hoje nos bares de copo na mão Vejo sua imagem a ser pro meu lado Bebendo eu esqueço você, meu amor Que foi linda fora do meu jardim Pois quem ama sofre Eu estou sofrendo Por você ingrata Não tem dó de mim Se você um dia Inclor ao perdão Nesta ocasião Não vou perdoar Porque já sofri Porque já sofri Estou confirmado Essa falsidade Doar devagar E assim bebendo Eu vou te esquecendo Você traidora Que foi meu amor Nas mesas dos bares Eu fico encostado Somente ao meu lado A taxa da dor Eu vou te esquecendo O que é isso?